Música Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para fazer uma resenha desse aparelho, receptor de radiodifusão, essa caixinha de som. Ela é da marca Grazep, eu adquiri ela pelo Mercado Livre, depois eu vou deixar o link do vendedor aqui no box de informações para quem quiser comprar, para quem tem interesse em adquirir essa caixinha aqui. Então ela está aqui dentro da caixa, da caixinha que veio ela, é fidelidade alta, pode conectar por USB, também toca MP3, CD, jogar por cartão, cartões de memória e ele tem o rádio receptor. Então é por Bluetooth também. Aqui na lateral estão as especificações da caixinha. O diâmetro do alto-falante é 10 cm, as dimensões da caixinha é 13 x 15 x 11 cm. Conteúdo da embalagem, um aparelho receptor de radiodifusão, um cabo USB, mini USB, um cabo P2, por P2, para conectar no computador e um manual de instruções. Então ela tem o rádio FM, o micro cartão de memória, USB, MP3, mobile phone, pode conectar pelo telefone, desculpa o flash da câmera, tá ligado? E no PC também, Mac, tá? Aqui na outra lateral estão as características dela. Conexão Bluetooth 3.0, entradas para pendrive, cartão micro SD, som hi-fi de alta qualidade, rádio FM integrado, caixa em madeira MDF, fácil instalação e utilização, ideal para PCs, notebooks, smartphones, tablets, TVs, MP3 e MP4 players, portátil, possui alça para transporte, bateria interna de excelente autonomia. Então, ela tem das cores preta, black, vermelha, azul e alaranja, fabricado na China. Então agora eu vou abrir ela para vocês verem. Ó, ela é bem pequenininha mesmo. Ó, a alça dela, assim, bem pequenininha. Então as entradas ficam aqui em cima, tá? Deixa eu botar mais para cá. Eu não coloquei, eu não especifiquei a cor lá no Mercado Livre. Eu deixei vindo de surpresa mesmo. E veio a preta, que é a minha cor favorita. Então eu achei super bacana, eles adivinharam. Bom, então aqui tem os botões, né? O Mode, que é para mudar conforme a pessoa quer, né? Se quer botar por Bluetooth, USB ou Rádio FM. É um modo, né? Aqui é o volume. Diminuir e aumentar. Também tem para passar as faixas para trás, para frente. E esse botãozinho aqui, que é para escanear, acho que é escanear, scan. É para procurar as rádios na FM, as estações FM. E tem o botão de pause também. Nas laterais dela, ó. É de madeira, né? Ó. Ela é bem bonita. Brilhosinha, porque está refletindo o flash da câmera. Mas é super bonita. Atrás é normal. Bom, agora eu vou ligar ela. O botãozinho dela de ligar é aqui. On, off. Aqui é para botar o cabo auxiliar. Aqui é para carregar, né? É para botar o cabo USB. Eu vou mostrar depois. Aqui é o micro SD. O micro cartão de memória. E aqui é o outro USB, tá? Para esses cartãozinhos aqui, ó. O meu está quebrado. Tá? Então a gente bota aqui. Bom, eu vou ligar ela. O som dela é muito potente. Eu pensei que nem ia fazer tanto som assim, tanto barulho. Mas ela é muito potente. Então eu vou ligar. E a luz dela aparece aqui. Depois eu vou mostrar ela no escuro. Então o LED, né? Agora não dá para ver muito bem. Bom, eu vou ligar aqui. Vou apertar no botãozinho do mode. Ela vai dar um barulhinho. Aí como o Bluetooth do meu celular não está ligado, então ela não vai reconhecer, tá? Porque eu estou gravando com o meu celular. Então eu vou ligar. Vou apertar de novo para procurar alguma estação. Estação de rádio. Então a gente vai passando aqui e vai dando as estações de rádio FM, tá? Bom, eu não costumo ouvir rádio. Agora ela está procurando as estações que eu cliquei no scan. Deixa eu parar aqui. Então eu não ouço rádio. Eu só ouço as músicas que eu tenho aqui no meu cartão de memória. Vou colocar aqui para vocês verem. Lembrando que o meu cartão de memória está quebrado. Agora ela vai tocar as músicas que eu tenho aqui. Vou levantar o volume. Eu vou abaixar porque senão o YouTube vai bloquear o meu vídeo por causa dos direitos autorais. Então o som dela é muito alto. Deixa eu trocar de música. Então a gente tem que segurar no botão aqui para levantar o volume, tá? E clicar uma vez para mudar a faixa das músicas. E clicar uma vez para mudar a faixa das músicas. E aqui eu pause. Então é isso. Agora eu vou mostrar. Esse é o cabo P2. Para conectar nela e no computador. Ou no notebook, tanto faz. E esse aqui é o cabo USB Pra poder carregar, né? Ela não veio com adaptador Mas eu já tinha o adaptador Do tablet do meu filho Então eu conectei aqui e pude carregar normalmente Tá? Bom, então é isso Aqui é o LED dela, aqui ó Aí quando vai carregar a luzinha fica vermelha E a bateria dela dura horrores Acho que durou uns 4 dias sem carregar Não carreguei nenhuma vez Aí depois de 4 dias, se eu não me engano 4 ou 5 dias Aí pediu carga e eu tive que carregar Então ela dura bastante Ela é parafusada aqui, ó Então é super bonitinha Eu adorei Vocês vão conferir o preço lá No site do Mercado Livre Tá? E o frete aqui pra minha região foi grátis Não paguei Nada de frete Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou dá um like Não esquece de comentar Se tiver alguma dúvida É só me perguntar Aqui nos comentários Que eu vou responder tudo Então tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau